E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak O que que é isso? Ah, o reino da ilusão Eu vou deploy O que é isso? O que é isso? Minas novas O敵 é o que é isso? O que é isso? É um pouco mais O que é isso? Não é suficiente O que é isso? Não é suficiente O que é isso? 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 O que eu quis cgiar Inimigos, inimigos, quero mais inimigos Inimigos, inimigos, inimigos Inimigos, inimigos Inimigos, inimigos Inimigos, inimigos 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 Tchau. Ah, bosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Objective complete. Awaiting orders. Target down. Ready. Enemy forces. Nine long nights in the name of my own womb. Yes, sir. Engage. Seal the area. Seal the area. Suppressive fire. Enemy forces. Oh. Beleza. Beleza. Tá começando a ficar difícil. Let's get to work. Let's get to work. Someone's looking for trouble. Someone's looking for trouble. Don't know why you're even trying. Just you wait. Just you wait. Just you wait. That's sorted then. This is a cha-ching. Should I give it a kick? Just you wait. I don't know why you're even trying. I don't know why you're even trying. I don't know why you're even trying. I don't know why you're even trying to do it. I don't know why you're even trying to do it. I don't know why you're even trying to do it. I don't know why you're even trying to do it. Ah, isso é tudo que eles têm? Ah, coloquei a live. Hum, ela está na minha base. E de Finesse, o que é isso? Aí você vai upando os negócios. Ah, não vou gostar de gema para essas coisas, cara. Ah, não vou gostar. Ah, não vou gostar. Ah, não vou gostar. Que legal. Olá. Olá. Boa noite. Eu ganhei 6 mil de oferta. Interessante, interessante. Ah, que legal, que legal. Que legal. Ah, 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 que legal. Que legal. Ah, 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 que legal. Ach Ay eye whir. Vamos lá. Tem que pensar. Tem que pensar, pensa, pensa, pensa. Tem que pensar, pensa, pensa, pensa. Aê! 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 Onde que entra essa bosta? Ah, cara! Como que eu vou colocar essa bosta? Aê! 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 esse negócio de base, history, items, 14 days, fight, min story, mais special cara, depois eu volto esse aqui Ah, bosta. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Target down Useless Target down Subjective complete Awaiting orders Ready These are important Acknowledged To be continued Kabur Kabur We need to keep moving Ah, falta muito, cara, pra terminar Mas ainda bem que as fases não duram nem uns 3, 4 minutos, eu acho We are go, stay quiet Oh yeah Falha, 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 please Uh oh, okay Follow, perfectly loaded Objective complete, awaiting orders Engage, still the area Cadê o Maldito, cara? Ah, ele tá lá em cima, Maldito. Useless. Suppressive fire. Target down. Ready. Recovered supplies. Nine long nights, in the name of my own room. Engage. Seal the area. Nossa, giro nada, cara. Fully loaded. Ah, Maldito. Maté, 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 maté. We need to keep moving. Eu desbloqueei alguma coisa. Ah, giga link. O que é isso? Start. Ah, giga link. A Maldito A Maldito Issa estáv Polytechnique. A Maldito O que é isso? Do ela? Ah, giga Unit. A Maldito O que é isso? Na Bate. Oh, do ela é? É... Ou olha isso. É rapidinho, cara. Os caras elevam 60 e pouco. É junto ou é inimigo? Oh, dá pra subir online, cara. Que legal, cara. Ficou de montar. Ficou de montar a área. Nossa, velho. Ah, bosta. Useless. 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 They have reinforcements, suppressive fire, fully loaded. Nine long nights, in the name of my own room! Useless. Suppressive fire. They have reinforcements. Engage, steal the area. Yeah. 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 Supresive fire. Useless. Stop. Hold your position. Suppresive fire. Finalmente, agora dá pra jogar online. Target down. Useless. Engage. Seal the area. Stop. Hold your position. Recovered supplies. Recovered supplies. They have reinforcement. Fully loaded. 9 long nights. And the name of my own womb. Nessia the area. Eu gosto dela. The afterlife. Ela é muito fodona. Ok. Happy to fire. They have reinforcements. Fully loaded. Target down. Useless. Engage. Seal the area. Recovered supplies. Recovered supplies. Engage! Seal the area! 9 long nights, in the name of my own Wu! I don't know where you are! Oh, it's so cool to go online! The fire! Acabou? Caralho, velho. Nós precisamos continuar indo. Gostei, cara. Gostei, cara. Gostei, cara. Ooooooooooooooo. Gente, eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Gostei, gente. Tô começando a gostar desse jogo. Cara, bem melhor do que War Robots, cara. Ah, não vou jogar mais War Robots, não. Caraca, velho. Eu quero ir pra... Eu quero visitar minha vada. Olá. Olá, Life. Ah, tá dormindo. Tô. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem alguma coisa que você gostaria de conversar? que eu gostaria de conversar? Que eu gostaria de conversar? Nascimento na minha vada. É verdade. Eu vou ficar bem. Eu vou passar tudo aqui. Eu não vou passar tudo aqui. Nossa, cara Nossa, eu perdi muito tempo Bom, vou dar uma finalizada Então, espero que vocês gostem desse vídeo E aguardem os próximos episódios Valeu!